Missa Campal encerra os festejos em honra à Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Romaria, Arco de Ossésio de Uberaba. Milhares de Romeiros participam da festa. O encerramento contou com processão luminosa, percorrendo as ruas de Romaria. Os fiéis vão rezando e seguindo a imagem de Nossa Senhora. A encenação conta com a história da chegada da imagem vinda de Portugal há 149 anos. Imagem adquirida por garimpeiros da região em 1870, que pagaram promessa pelo fato de não terem sido convocados para a Guerra do Paraguai. Peça teatral conta essa história no palco. Famílias levam rosas para homenagear a Abadia. O menino Jesus é colocado no colo da mãe, revestida com o novo manto e a coroação como ponto alto dos festejos. Viva Nossa Senhora da Abadia! Viva Nossa Senhora da Abadia! Nossa Senhora é levada aos céus e uma queima de fogos agradece a festa de 2019 e já prepara os 150 anos da tradição para o ano que vem. Essa já foi muito emocionante, mas eu sei que o pessoal de Romaria vai colocar toda a sua criatividade para realizar um ano e uma festa muito bonita. O ano é onde nós possamos levar Jesus no coração dos fiéis através de Maria, porque Maria nos leva a Jesus. Essa festa toda representa o carinho de um povo que vem aqui para agradecer todas as graças alcançadas do Cristo pela intercessão materna dessa mãe tão querida. Jornada à missão de vida se encantando com a devoção em Abadia, Minas Gerais. Viva Nossa Senhora da Abadia!